Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Authentic Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Trago pra vocês hoje um unboxing dessa speaker, dessa caixinha de som Tronsmart Element T6 Plus. É uma caixinha de som pelas especificações muito, muito top. Galera, vocês sabem que eu curto muito som, eu escuto música o tempo todo, eu adoro trazer speaker, eu adoro trazer esse tipo de conteúdo pro canal. Eu adoro um som de qualidade, um som potente, um som forte, um som limpo. E essa caixinha, pelo que eu vi, pelo que eu assisti de reviews sobre ela, parece trazer isso tudo, tá bom? Eu comprei essa caixa pela loja Banggood, o link vai estar aqui embaixo na descrição e vai ter um cupomzinho de desconto também exclusivo pra vocês, ok? O que que essa caixinha tem de diferenciar, gente? Pra começar, é uma caixa pesada, tá? Quando chegou a embalagem eu até me assustei, eu não tava esperando que fosse ela, mas era uma caixa bem pesada, tá? O que que essa caixinha tem, ó? Certificação IPX6, a água. Isso aqui você pode tomar um banho, entrar no chuveiro com ela, na piscina? Não. Isso aqui você pode pegar um respingo de uma chuva, espirrar uma água nela? Pode, beleza, não vai danificar, tá? 40 watts de potência Deep Bass. Muito top isso. Three Bass Effects, quer dizer, um efeito 3D de Bass. Isso é muito bom, adoro grave também. E o assistente de voz você consegue também acionar através dela, tá? Aqui ela tá dizendo que ela consegue tocar até 15 horas de música consecutivas, ininterruptas. Você consegue conectar duas caixinhas dessas pra tocarem junto a mesma música que estiver reproduzindo. Você tem um ajuste de equalizador que você faz direto pela caixa também. Entrada 3,5 milímetros. E outra coisa muito interessante dela aqui também, ó. Entrada USB pra Power Bank, quer dizer, você transforma a caixinha numa Power Bank. Ela tem uma bateria de 3.300 mAh, então, conectou o USB, você pode carregar o seu smartphone direto nela, tá? E aqui, mais nada, vamos tirar aqui da caixinha pra gente verificar a potência da bicha. Vamos lá. Aqui ela vem embalada nesse plástico. Vamos botar isso aqui de lado. Vamos ver o que a gente tem aqui. Um manual, ok. Todo em inglês e outras línguas também. Aqui, ó, inglês, francês, italiano, espanhol. E aqui embaixo nós temos esse cabo USB tipo C, bacana pra você carregar a caixinha. E você também pode, como eu disse, usar ela como Power Bank, né? Conecta no seu smartphone aqui e aqui na caixinha vai carregar o seu celular. Aqui um certificado de garantia. E aqui um cabinho P2, P2, pra você poder conectar também direto o seu dispositivo aqui. Bom, galera, a caixinha tá aqui na minha mão. Já conectei ela com o meu smartphone. Que caixinha bonita, cara. Que qualidade, que qualidade. Um acabamento perfeito. Isso aqui é tipo um tecido texturizado, tá vendo? E isso aqui é tudo emborrachado, tá? Aqui embaixo a gente tem as conexões dela, ó. P2, USB tipo C, cartão de memória, micro SD e entrada USB pra você carregar também o seu smartphone. Aqui é o mode, aqui é o modo equalizador. Você programa, são três tipos que você tem aqui. Ele já tá, ó. Aqui ficou verde, agora apagou e agora ficou branco. O modo TWS e aqui pra você avançar e retroceder faixas. O volume dela é aqui em cima. Aqui, ó, nessa rodinha aqui, tá vendo? Pra cá é mais e pra cá é menos. Aumenta e baixa o volume. Aqui embaixo ela tem um subwooferzinho. E vamos testar ela. Tô doido pra testar, botar isso aqui pra tocar pra gente poder ver juntos aqui. Vamos botar um NCS Bass aqui. Pra gente ver, vamos lá. Vamos aumentar o volume. Olha isso. Doideira, hein? Doideira, hein? Muito top, cara. Muito top. Tem uma saída de som estéreo aqui. A gente consegue ver através dessa telinha. Tem dois alto-falantes aqui. E ela é pesada, hein? Pesada. Deis ligar as luzes aqui. Fiquei assustado com esse subwoofer. 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 Fiquei assustado com esse subwoofer.